Fala pessoal, Janser aqui, esse é o primeiro de uma série de vários vídeos que eu estarei produzindo mostrando para vocês como que é o processo de criação e desenvolvimento de uma API e essa API vai ser uma API de autenticação, então todo o processo de criação de conta, login e login automático usando um token, vai ser tudo abordado nessa série de vídeos, como também alguns conceitos básicos sobre o Express para que a gente consiga cobrir todo esse assunto sobre o Express e aprender realmente como utilizar todas as funções, todas as ferramentas para que assim consigamos criar várias aplicações realmente poderosas. Então o Express é um framework para Node e é usado no back-end para construir aplicações web e APIs. Basicamente isso, muitos frameworks são construídos usando o Express, então é muito fácil, ele é um framework de sintaxe muito simples, é muito fácil de aprender como usá-lo e é muito fácil também de encontrar informações sobre para que consigamos tirar nossas dúvidas. E um framework é simplesmente uma ferramenta para os desenvolvedores que vai facilitar no desenvolvimento das aplicações, deixando o código bem mais simples e deixando o desenvolvedor se preocupar somente com a parte lógica do desenvolvimento. E no final dessa série de vídeos, você vai conseguir criar APIs poderosas que poderão ser usadas em diversas situações. Então, para começar, a gente precisa ter em nossa máquina instalado o Node.js. O Node.js é o environment, é o ambiente onde nossos códigos JavaScript serão executados, então é de suma importância que a gente tenha instalado na nossa máquina o Node.js. Então se você pesquisar aqui no Google Node, vai ter aqui o site oficial, você clica em download, escolhe a versão, faz o download e faz a instalação normalmente como se você estivesse instalando qualquer outro programa. Com o Node instalado, então, a gente já pode navegar aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento. Aqui eu estou usando o VS Code, você pode usar qualquer um da sua preferência. E eu recomendo que você crie um diretório, crie uma pasta, onde ficarão os arquivos dessa API, desses arquivos que a gente vai desenvolver. E basicamente é isso. Então, para começar aqui, eu vou usar o terminal integrado. Caso a sua IDE não tenha o terminal integrado, eu recomendo que você use o CMD, abra o CMD e navegue para o diretório que você criou para armazenar os arquivos da API. E para que você consiga executar esses comandos que serão necessários para fazer a instalação das bibliotecas que a gente vai utilizar. Então, primeiramente, eu vou executar o comando npm init-y, que vai basicamente criar o arquivo package.json, que é um arquivo que vai listar algumas informações e também as dependências da nossa aplicação. Então, feito isso, a gente pode executar o comando para instalar as bibliotecas que a gente vai usar. Nessa aula aqui, a gente vai usar o express e o node-mon. Então, para instalar o express, você vai executar o comando npm install express. E aqui ele vai fazer a instalação. E o node-mon, a gente vai instalar ele como uma dependência de desenvolvimento. Ou seja, a gente só vai usar o node-mon em ambiente de desenvolvimento. E para instalar, a gente vai usar o comando npm install node-mon-d, D maiúsculo. E vai indicar aqui para o node, para fazer o download do npm, e listá-lo como... Para fazer o download do node-mon, e listá-lo como uma dependência de desenvolvimento, como você pode ver aqui. Então, feito isso, aqui a gente pode criar já um arquivo index.js, que vai ser o arquivo principal aqui da nossa API. E nele, a gente... Para começar o desenvolvimento da API, a gente já pode executar o comando... A gente já pode importar as bibliotecas. Aqui no caso, a gente vai importar o express. Então, eu vou criar aqui uma variável express, vai receber o require express. Ou seja, a gente está importando o módulo express para essa variável. E se você ler aqui, a gente pode ver que, na verdade, o módulo express, ele exporta uma função. E essa função que a gente vai usar para criar a nossa aplicação. Então, se eu crio aqui uma variável app, eu estou usando o app só por convenção, você pode nomear essa variável, qualquer nome que você queira. Express, parênteses, aqui eu estou executando a função e, assim, criando uma aplicação. E para essa aplicação funcionar, eu preciso que ela fique ouvindo, que ela fique aguardando por conexões em alguma das portas do nosso computador. Se eu não me engano, a gente tem de 0 até 65 mil, que é o número de portas que a gente pode definir. E aqui, para essa aplicação, eu vou usar a porta 3 mil. Então, você vai usar o comando app.listen. E aqui, nos parênteses, o primeiro argumento é o número da porta. E você pode usar, caso a porta 3 mil já esteja em uso na sua máquina, você pode tentar vários valores, 3 mil, 3 mil e 1, 3 mil e 2, até que você encontre uma porta que não está sendo utilizada. E como segundo argumento aqui, eu vou passar uma função, e essa função vai simplesmente escrever no console que o nosso servidor está sendo executado na porta 3 mil. Então, basicamente é isso. E aqui, se a gente salva o nosso arquivo, aqui a gente já pode executar ele e testar se a nossa aplicação está sendo criada. Então, para executar esse arquivo index.js, a gente vai usar o node, que a gente instalou, que eu falei para vocês instalarem no início do vídeo. Então, aqui, se eu executo o node, eu vou executar o comando node e colocar aqui o destino do arquivo para ser executado. Como o index.js está na raiz aqui do nosso diretório, eu só vou digitar index e aqui a gente já pode ver o servidor está sendo executado na porta 3 mil, ou seja, o nosso servidor já está funcionando. E se eu abrir aqui o nosso navegador e acessar localhost 2.3 mil, ou seja, o localhost, a nossa rede local, a nossa API está sendo executada nesse exato momento na rede local, e na porta 3 mil, então eu estou definindo aqui localhost 2.3 mil, se eu acesso essa rota, eu posso ver aqui que eu tenho uma resposta, que é not get, que é a resposta da nossa API. Então, com essa resposta, a gente já pode perceber que a nossa API já está funcionando e a gente tem agora que definir as rotas que a nossa API vai registrar, vai mapear, a gente vai definir essas rotas e dependendo do acesso a essas rotas, a gente vai definir também as respostas. Então, aqui, entre o listing e a criação do app, eu vou definir aqui um app.get, ou seja, eu estou registrando uma rota get, e aqui no primeiro argumento ela é o endpoint, a gente vai passar o endpoint, que é basicamente o caminho, o link que a gente vai usar ou usar para acessar a API. por exemplo, se eu passo aqui barra usuários, para me acessar essa função que eu vou criar, essa rota que eu vou mapear, eu tenho que acessar localhost 2.3 mil, barra usuários, e assim por diante, se eu quiser definir outro endpoint, barra usuários, barra nome, isso aqui vai depender da estrutura da sua API e a gente vai definir aqui de acordo a gente for precisando. Aqui eu vou definir somente barra, ou seja, eu vou acessar localhost 2.3 mil, eu já vou ter acesso com o método get a essa rota aqui. E como segundo argumento, a gente tem uma função e essa função ela recebe como argumento os objetos rec e res, que é basicamente request e response que a gente pode traduzir para requisição e resposta. Ou seja, a requisição ela vai sempre vir do cliente. Se o cliente, o computador, um site, um celular acessou essa rota que a gente está criando, ele vai enviar um objeto que vai ser chamado de rec que está sendo definido por nós. Você pode definir qualquer nome que você queira. Eu estou usando rec e res pela convenção. Então, o rec vai vir sempre do cliente e o res é a resposta que vai vir da API que vai ser mandada para esse cliente que fez a solicitação. Basicamente, é isso. Então, aqui como primeiro argumento, eu vou mandar simplesmente um res, vou definir res.stack, que é o código HTTP que a gente vai definir como status da requisição, da solicitação, o status 200 que é o que significa no protocolo HTTP o código 200 é o código de OK. Então, se eu salvo esse arquivo e volto aqui no meu navegador e atualizo a página, a gente pode ver que não tem nenhuma alteração. Por quê? Porque o nosso servidor já está sendo executado e quando a gente faz uma alteração, a gente precisa fechar o servidor, ou seja, eu tenho que clicar aqui no terminal, pressionar Ctrl C para o servidor ser fechado, ser encerrado e executar novamente o comando Node Index. E é aqui que entra o Node Mon. O Node Mon que ele faz basicamente é reiniciar o nosso servidor sempre que haja alguma alteração no nosso arquivo, sempre que a gente salvar o arquivo o Node Mon ele vai fechar o servidor e abrir ele novamente automaticamente. O que vai ao longo do desenvolvimento economizar muito do nosso tempo. Então ao invés de usar Node Index eu vou usar o Node Mon Index pressionar Enter e aqui o servidor já está sendo executado. Se eu fizer qualquer alteração aqui e salvar o servidor é reiniciado automaticamente. Então vou deixar aqui o código 200 e vou voltar aqui no navegador se eu pressiono aqui F5 não está indo deixa eu verificar aqui ah tá sim eu tenho que definir o status e ponto e ponto send definir o rest dot status ponto status 200 que é o status da nossa solicitação ponto send que eu vou enviar alguma resposta pode ser um objeto pode ser algum string algum número alguma coisa eu vou mandar aqui o string ok então quando ele receber essa solicitação ele vai simplesmente responder com o código 200 e mandar a mensagem ok então se eu voltar aqui no navegador e pressionar F5 aqui a gente já pode ver que quando a gente salvou lá o servidor reiniciou e já atualizou aqui para o código 200 então feito isso a gente pode voltar aqui no nosso código e definir mais rotas como por exemplo aqui eu vou definir o app.post que vai ser uma solicitação post agora agora eu vou passar um endpoint que vai ser barra login por exemplo e aqui a gente tem a nossa função que é o request response e a gente vai responder aqui simplesmente da forma que a gente fez com o get respond status 200 e a gente vai mandar uma resposta também de ok login basicamente isso e eu vou registrar outra rota aqui app.post que vai ser a rota barra por exemplo barra criar que vai ser para criar os usuários e a segunda a segunda função a mesma coisa das outras rotas que foram definidas acima e aqui eu vou fazer o mesmo no mesmo no mesmo esquema status 200 e ponto send a mensagem ok e ok criar e eu estou fazendo isso para mostrar para vocês que se a gente tentar acessar essas rotas aqui pelo navegador .3000 barra login a gente não tem nenhuma resposta por que porque o navegador ele consegue de forma nativa realizar as solicitações somente solicitações get se a gente tentar fazer as solicitações post put ou delete a gente não vai conseguir sem que se tenha uma interface HTTP e para a gente não ter que desenvolver uma interface aqui no nosso usando HTML a gente pode usar ferramentas como Postman que é basicamente isso ele é um cliente HTTP é uma interface de um cliente HTTP onde a gente vai conseguir fazer essas solicitações para as nossas APIs pelo aplicativo e ele é bem intuitivo é uma ferramenta que ajuda muito no desenvolvimento então se você pesquisar aqui no Google Postman vai ter aqui o site oficial clica aqui em download você vai baixar aqui download the app que baixa o programa e assim que ele for baixado ele vai ter um arquivo e esse arquivo você executa o arquivo e ele já vai instalar automaticamente e já vai abrir o aplicativo aqui com o Postman instalado no começo ele pode quando você instala pela primeira vez ele pode pedir para você fazer o login ou criar uma conta caso você queira fazer você faça caso você não queira você pode pular essa etapa e você já vai vir para essa tela como está aqui no meu computador e aqui é bem simples você clica aqui nesse mais para criar uma nova solicitação e aqui vai ser uma solicitação post para o nosso local host 2.3 mil 3.000 barra login que é a forma que a gente registrou o end point que a gente registrou que é .post login a gente vai receber um status ok um status 200 e a mensagem ok login então se eu volto aqui no post e clico aqui em enviar ele vai enviar aqui a gente pode checar o status 200 e aqui a mensagem ok login e se a gente fazer a mesma coisa para o end point para a nossa rota barra criar e enviar ok criar status 200 da forma que a gente registrou aqui no VS Code então para essa aula é basicamente isso é simplesmente uma apresentação do express e mostrando como ele funciona e na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com com rotas e definição de rotas usar os parâmetros da requisição e também usar query as query string no nosso link no nosso URL então te vejo na próxima e aí Tchau, tchau.